E se as escolas particulares fossem acessíveis a todos? Na verdade, se elas se tornassem públicas, o filho do pobre pudesse estudar com o filho do rico. Melhor do que isso, e se você não precisasse ter grades na sua casa, cerca elétrica, câmeras, nada? Simplesmente você pudesse ter o seu jardim emendando com a sua calçada. Verdade? Isso é possível. Mas isso para ser possível, o bandido tem que saber que se ele pegar uma arma e apontar para você, ele será preso por 25 anos. Ou melhor, se ele atirar, 30 anos. Se ele tirar a sua vida, ele ficará na cadeia para sempre, para o resto da vida dele. Vocês acreditam que isso é possível? Uma polícia segura de que está fazendo o correto pelo seu país. Uma polícia que tem certeza absoluta de que seu emprego não é um emprego público garantido. E quando ele erra, quando ele comete erros, ele é punido. Ele perde o seu emprego e a população sabe disso. Ou melhor, a população idolatra eles como heróis. Imagina você preocupado com a sua saúde, você doente. E aí alguém fala para você o seguinte, se você estivesse em um hospital particular, com certeza você já teria sido atendido. E você, para ter acesso a esse seu hospital particular, pagasse uma fraçãozinha, um dia, do seu trabalho no mês. Em contrapartida, você não precisaria pagar impostos sobre isso. Trabalhar até junho para ter acesso a uma saúde pública que não funcione. Não seria muito melhor ter acesso a saúde particular, pobre e rico sendo atendido no mesmo lugar? Em contrapartida, o rico reclama que paga muito. E o pobre paga pouco. O sistema justo, onde todos saem beneficiados. Quem tem muito, paga muito. Quem tem pouco, paga quase nada. Uma nação onde você sabe que você não é explorado. Onde os juros é praticamente zero. Ou melhor, o próprio IPVA do seu carro, os impostos são ridículos. Você sabe que você está pagando mais do que o justo. Vamos resumir assim, por um valor que você gastaria num restaurante, é o seu IPVA anual. E não o absurdo que você está acostumado a pagar. Pelo contrário, os seus impostos vão te garantir segurança, saúde, educação. Tudo o que você deveria já ter recebido. E você vai pagar uma fraçãozinha muito pequena do que você ganha. Ao invés de você trabalhar até junho para pagar todos os seus impostos. Você acredita que isso é possível? Isso é possível. Isso se chama vontade pública. Vontade de mudar. Vontade de entregar para a população o que ela merece. Se você sonha em estudar, morar, trabalhar, montar um negócio, seja o que for nos Estados Unidos, não perca a série Os Segredos da América. Começa dia 25 de setembro e vai até o dia 10 de outubro, onde o último episódio será ao vivo. E você poderá tirar todas as suas dúvidas. Juntos somos mais fortes. Estamos juntos. Aguardo todos vocês comigo às 20 horas, todos os dias, um novo episódio. E para você que não pretende mudar do seu país, você pode aprender muito com essa nação grandiosa.